e da 36ª reunião por coronário da diretoria. Solicito então o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes e todos aqueles que nos assistem pela internet. Antes de anunciar a ordem de deliberação, passo a breves informes. Os itens de número 1 e 2 serão os últimos a serem deliberados nessa sessão. Ficaram para o final da sessão. Informo que foram retirados de pauta os itens. 5, 15, 19 e 30. A deliberação seguirá a seguinte ordem. Inicialmente será deliberado o bloco que compõe os itens de 7 e 34, com exceção daqueles que foram retirados de pauta, quais sejam os itens 15, 19 e 30. Na sequência o item de número 6. E posteriormente nós retornamos à ordem previamente estabelecida da pauta. Submeto, portanto, à deliberação dos diretores. O bloco recompõe dos itens de 7 a 34. Aproveitando o ensejo para informar que as respectivas minutos de votos e atos administrativos estão em nosso site desde a última quinta-feira. Em primeiro lugar, indago se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo submeto à votação, o bloco compreendido então dos itens 7 a 34, exceto os itens 15, 19 e 30, que foram retirados de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco.